Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuca e estamos aqui no GTA V com mais um vídeo aí de GTA V Mods E hoje galera, eu estou com esse Bugatti Chiron e quem pediu esse carro, galera, foi o Red Félix O comentário dele aí foi o que mais teve curtidas, beleza? Olha esse carro, mano, até o Franklin aqui do jogo está olhando para essa nave Velho, carro bonito demais e se você quiser ver algum carro aqui na série Mods, é só você deixar aí nos comentários E se o seu comentário for o mais curtido, vai ser o carro escolhido aí, beleza? Olha isso aqui, gente, meu Deus, uma barbaridade esse carro, galera, olha isso, mano Está lindo demais, eu acho que hoje vai ser fácil para a gente dar fuga na polícia aí, mano A gente está aqui no aeroporto, eu acho que vou ter que passar no posto, galera, porque esse carro já está na reserva Vamos ter que passar para abastecer ele aqui Mano, é muito bonito Meu Deus, vai dar trabalho para a polícia hoje, hein? Agora a gente tem que ir lá no posto de gasolina Onde será que deve estar no posto? Olha aqui perto Deixa eu ver aqui, galera, acho que tem um postinho bem aqui perto, ó, tem esse posto aqui Vamos passar nele para abastecer Passar aqui por baixo E depois, a gente faz aquele esquema A gente dá um assalto na polícia E vamos arrumar a treta aí com a polícia, beleza? Vamos embora Nossa senhora, a polícia é bem aqui na frente, mano O ultrapassado é lugar proibido ainda Proibido Lugar proibido Ah, minha filha, não vou poder socorrer você não, moça Meu carro está na reserva, não posso nem correr muito aqui Vai ter que fugir com o carro, galera Nossa senhora Difícil de controlar, hein? Nossa senhora, você tá doido, mano O carro corre demais, galera Rapidão, mano, ele pega os 200 por hora Deixa eu ver, vai, 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 vai Acelera, acelera Ó, que máquina Deixa eu ver em primeira pessoa Porque parece que o interior, mano Parece que tá laranja, né? Nem marrom, não achei que o interior é marrom Mano, o interior do carro tá laranja, galera Olha aí esse interior, mano Tá maluco Valeu aí, Red e Félix Tamo junto, mano Tá maluco Olha o carrão que ele escolheu E a galera curtiu esse comentário ainda Curtiu o carro dele, né? Vai segurando Vamos lá, galera Vamos abastecer Mano, olha isso Chegou no posto aqui no talo Prontinho Peraí, tô precisando de arrumar minha vida, viu? Deixa eu arrumar minha vida aqui, rapidão Tá doido Minha vida tá o osso Tava na... Ó, o carro tava na reserva Minha vida tava na reserva Tava tudo na reserva Toma aí esse Guaraná E a gente vai meter um assalto aqui Vamos ver, vamos verificar o local aqui Galera, não tá passando polícia Tá tudo ok Já vamos sacar uma arma aqui, ó FG Vambora Ah, não acredito Tá trancada a lojinha, mano Só por causa que eu ia soltar, galera Já era, molhou o assalto A lojinha tá no horário de almoço Nunca soltou a lojinha aqui perto Aí deu ruim, né? Vamos rapar fora Deixa eu ver um... Algum local aqui Eu sei que tem uma lojinha perto da casa do Franklin A gente tá perto aqui da casa do Franklin Tem uma aqui, galera, ó Mano, eu tô quase rebaixando esse carro Pra ele ficar melhor de curva, galera Pra ficar igual o vídeo passado O Camaro O Camaro tava muito bom de curva Porque ele tava rebaixado Eu tô achando que esse carro tá saindo muito de traseira, mano Apesar que eu acho que a tração dele é a traseira, né? Por causa disso também Mas eu acho que se eu rebaixo ele um pouquinho Vai melhorar aí A estabilidade do carro Vambora E aí, beleza? Tudo ok? Olha o dinheiro Mano, o cara não vai me dar o dinheiro Grana Grana, grana Ei, ei Mano, não sei se eu acertei um tiro nele O cara não quis me dar o dinheiro, não Entrei mó de boa hoje pra soltar a lojinha Deixa eu ver Esse caixa aqui também tem grana Olha que deu Noma até pouco, hein Mano, o cara levou o dinheiro Foi com ele, galera Safado, mano Deixa eu ver aqui Cadê o cara? Cadê o cara? Nossa, o carinha da lojinha meteu o pé, viu Ele tava com dinheiro, mano Assalto fracassado aí Deu só 43, velho Ah, é, polícia Vem então, polícia O chumbo aqui vai ser mais grosso Caraca, tu não morre não, filha da mãe Galera, vambora que já deu B.O. já Nossa senhora, mano Nossa Deu duas viaturas aqui Vai, 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 vai Acelera, 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 acelera Vai embora, vai embora, vai embora Vamos ver, galera Como que vai sair esse O gato Eu ia rebaixar o carro Nem rebaixei, mano A gente vai fugir Sem rebaixar mesmo Mas eu acho que vai ser muito fácil Aí, isso, meu carro pegou 200 por hora já Nossa, tem viatura aqui, não tem? Tem duas ali, galera, ó Ai, vira pra cá, vira pra cá Mentira que vai ser fácil desse jeito Mano, se ficar fácil desse jeito A gente vai ter que colocar, é Nossa, aqui na frente, ó Colocar quatro estrelas, galera Meu Deus, como que eu tô batendo Essa nunca quer barbeira, hein E lá, já Eu acho que eu não coloquei pneu A prova de balas nesse carro Olha isso, mano O carro tá nervoso, galera Ó, deixa eu fazer um borrachão aqui Aproveitar que a polícia não tá vindo pra cá Ó Ó como é que dá, mano O carro é muito brabo, ó Que isso Tirando onda com a polícia E vai vir, não, polícia Tô aqui, ó Fazendo zerinho ainda Borrachão Nossa senhora Vai, vai, vai Tem não, polícia Aqui é Bugatti É fuga, galera Vambora, vambora Fugir dessa polícia O jeito vai ser Fugir pro interior, mano Tá muito fácil De dar fuga na polícia aqui Nossa, escorregando igual Sabão aqui Tá doido Nossa, vai, vai, vai Corta pra cá Mano, eu acho que pro interior É mais difícil De zerar fogo Vamos embora Primeira pessoa Já pega a arma aqui Nossa, tô com o Molotov Taquei fogo, galera Cadê, cadê, cadê Tô doido pra tacar fogo Na viatura Toma aqui na frente Ai, espigatina não Patina não Vai Vem Nossa senhora Sai, cara Tá pegando fogo Nossa, já acabou Já Mano, eu nem sei a velocidade Máxima desse carro Tá pegando 200 Bem fácil Sai O carro é muito resistente Não amassa direito Vamos lá, vamos lá Speed test aqui rapidinho Vamos ver quanto que ele vai pegar 200 Com certeza, né Era pra pegar mais A velocidade desse Bugatti A velocidade máxima dele Que não tá compatível Só aceleração dele, mano De 0 a 200 É muito rápido Pegando 213, galera Normal dele tinha que ser uns 400, né Mano, tô quase pegando Algum caminho de terra Vamos entrar naquelas fazendas ali Pra gente tentar dar fuga na polícia Olha o fazendinho que tem aqui Tem a fazendinha aqui, ó Pega pra cá Nossa, a polícia já manjou, mano Quem ia entrar pra cá Vai, 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 vai É, eu acho que fugir nessas fazendas Vai ser difícil com o helicóptero na cola E lembrando Meu carro já tá na reserva de novo aqui Vai complicar mais ainda Nossa, que lenhado Ó, agora eu perdi o para-choque traseiro Boa, 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 boa Já conseguimos despistar, galera Vamos na fazendinha da maconha É uma fazendinha aqui, ó Fazendinha de traficante É por aqui, eu acho Vai, 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 vai Vamos fugir, vamos fugir A polícia vai ver? Ah, me viu já, mano Mas vamos lá pra fazenda É aqui, galera Vamos ter que esconder aqui Nessa fazendinha Prontinho, ó Ó onde que a gente vai esconder o carro, mano Esconde aqui no galpão GG Vê com a opções aqui Vamos salvar esse carro, né Pra ele não sumir Mano do céu A gente vai ter que dar a fuga a pé, hein Olha a fuga, galera Vai, vai, vai Você tá chegando, mano Vamos esconder, vamos esconder Se polícia, bro Se ela ver a gente A gente mata os caras Escondidinho, escondidinho Nossa, tá vindo helicóptero Vai ter que melhor esconder aqui dentro Lá dentro, lá dentro, Franklin Nossa, galera Tem trafeio aqui, mano Ah, já me viu Quem me viu aqui, véi Deve ter visto o carro Meu Deus do céu Deu ruim, deu ruim, deu ruim Fiquei zanzando, mano O carro tá na reserva Meu Deus do céu Nossa senhora Quatro tamburão É nóis, polícia Nossa, que nega Vai, 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 vai Foge, foge Vai, foge, foge, foge Galera, posto de gasolina Esse carro vai deixar a gente Na mão, véi Boa, véi Que mega Beleza, né Eu enfiei a polícia Naquela fazenda ali Agora eles vão ficar Encanhados lá dentro Pega a terra Pega a terra Gente, posto de gasolina Mais próximo Nossa senhora Rodopeia e caia em pé Onde que tem um posto? Galera, vou ter que marcar No mapa aqui Onde que tem um posto Mais perto Esse aqui, né Esse aqui vai ser melhor Tá atrás, véi Nossa, o carro tá um osso, mano Galera, se der tempo Da gente chegar lá, mano Esse carro vai ser demais Vai devagar Vamos economizar combustível aqui Sem acelerar muito O consumo não aumentar Esse carro corre demais Deve beber Mano, deve fazer Dois quilômetros por litro Nossa, tá no osso Tá no osso Tá no osso Polícia cercou a área ali, mano Acabou Acabou, mano Se não tiver combustível Chora Tenho, galera Ai, vai ter que ir gasosa Ai, consegui fugir, mano Abastecendo o carro Eu consegui fugir da polícia, galera Pronto Beberrão Prontinho Prontinho, galera Consegui dar a fuga na polícia, mano Só escondi o carro aqui nas fazendas Aqui foi um local bom Pra gente fugir aí Nossa, que carrão, hein Vamos lá, galera Tem que arrumar esse carro Não vou lá na Los Santos Customs Acho que eu vou arrumar ele aqui mesmo Fazer um zerinho aqui, ó Olha a máquina, galera Valeu aí pro Red Félix Tamo junto, mano Comentário seu foi o mais curtido Desse Bugatti Chiron E não esquece, galera De deixar aí nos comentários, mano Sugestões de carros, beleza? Pra mim tá fazendo fuga Aqui no GTA V Deixa eu dar encostado ali no posto Primeiro passo, né Vamos dar um fixe aqui no carro Deixar ele arrumadinho Bonitinho Eu vou dar um fixe Depois estão ganhando Olha a nave aí, galera E naves Mano Essa é a nave que a gente deu Feita demais Mano, tem um mercadinho aqui Esse aqui, ó Beleza, então, galera Vamos parar aqui nesse mercadinho Próximo vídeo aí Vai ser com vocês, hein Caprichem, galera Que esse Bugatti foi foda demais Da fuga com ele Beleza? Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui!